A literatura infantil, assim como todas as literaturas, ela tem os seus subgêneros. Então, ela se utiliza do conto, do romance, enfim, da novela, e tem um tipo específico de experimentação de livro, que a gente não chama muito de gênero, chama mais de experimentação, porque pode ser um conto, pode ser uma novela, que é o livro ilustrado, que algumas pessoas chamam de álbum ilustrado, dependendo, enfim, da sua relação de contexto, enfim, do seu estudo e tal, que vem de um termo em inglês que é o picture book, então é exatamente a tradução de imagem e livro, onde você não consegue, cuja premissa desse livro ilustrado, enfim, estou usando essa terminologia, é o que você não consegue separar texto e imagem para a compreensão da obra. Então, até a gente chegar nesse momento, existe um percurso a ser percorrido, enfim, um percurso a ser traçado e tal, onde tanto o ilustrador, quanto o autor, quanto o editor que funciona como esse mediador de forças e o projetista gráfico, que às vezes é chamado de designer gráfico, formam uma equipe, essas pessoas formam uma equipe que trabalham conjuntamente no livro. Então, eu costumo dizer que editar um livro é um projeto coletivo, ele nunca é um projeto individual. Agora, os protagonistas são, de fato, os autores do texto e da imagem e o editor e o design gráfico, eles estão nos bastidores, eles estão ali tentando tirar o melhor dos autores e tentar colocar essas duas linguagens, o texto escrito e o texto por imagem, enfim, as imagens, dentro do contexto adequado. Então, em termos de produção, como que isso se dá? Cada editora tem a sua metodologia. Um jeito muito gostoso, enfim, que eu tenho a experiência de trabalhar, obviamente que outros lugares têm outras experiências, mas é de primeiramente ler o texto quando o projeto parte do texto. Então, ler-se o texto de uma maneira comprometida, tentando entender qual foi a intenção do autor ao escrever aquele texto, entender as nuances que estão ali, fazer com que o ilustrador não exatamente ilustre o que aquele texto está dizendo, mas sim entre na história e crie as suas próprias características de ilustração. Então, complemente o texto de maneira que, se a gente tirar a ilustração, o texto fica manco, ou se a gente tirar o texto, a ilustração fica manca. E, no caso do editor, ele vai equilibrando ali os limites de interpretação, mesmo, se a ilustração ficou adequada para aquele texto, no sentido não de traço, mas sim de interpretação textual, etc. Se o tom do texto está adequado, vamos entender pelo volume que ele se propõe, pelo formato que ele se propõe, enfim. Tem ali uma série de conversas que vão norteando esse equilíbrio entre texto e imagem, e o editor segue como essa figura que vai balizando essas forças. O design gráfico, ele contribui para a escolha de uma fonte adequada, para a discussão de um formato que tenha também a adequação de acordo com esse conceito, com essa interpretação da obra. O próprio tipo de papel, então, às vezes, você tem um papel que é um pouco mais rugoso numa história que, sei lá, se passa no campo. Então, você tenta transformar os elementos materiais de acordo com a interpretação. É um trabalho complexo, é um trabalho que demora meses, né? Então, eu acho muito difícil fazer um livro correndo, assim, um livro em dois, três meses, porque, de fato, você precisa ter um grau de maturidade, né? De leitura e de compreensão daquela obra que vai além da folha de Word escrita, né? Tem que ter um comprometimento de alma de todo mundo que está ali para tentar fazer um livro absolutamente único. Esse é o desafio do livro ilustrado. O resultado dele é que, se você tirar algum elemento, ele não funciona. Não vejo como tendência o livro imagem, porque o livro imagem, ele é uma produção do autor, do ilustrador, né? E ele não é exatamente um livro que o leitor busca na livraria. Então, eu acho que a tendência, ela é composta por essas duas forças, né? A produção editorial e o mercado que responde a isso. Quando o mercado responde positivamente a essa procura, aí as editoras começam a publicar mais e mais sobre esse assunto. Então, o livro imagem, ele é uma, enfim, uma linguagem, enfim, que, às vezes, erroneamente, é muito, muito compreendido como o livro para a criança que está se alfabetizando, porque ele não tem texto, o que é um equívoco, na minha visão, porque ele, enfim, ele é, pode ser muito complexo. Você tem uma história, por uma narrativa visual, pode ser absolutamente complexo. E, nesse sentido, é muito pertinente, porque a gente não tem uma educação visual formal. Mas eu acho que ele vem muito mais de uma vontade dos autores e das editoras de publicado e, obviamente, de um interesse que pode ser de um professor ou outro numa escola para, enfim, trabalhar, ou de fato da família e tal, mas do que exatamente da criança que vai pedir um livro imagem para comprar. A poesia, ela, às vezes, também é confundida com o livro ilustrado. Então, tem muita gente que classifica a literatura infantil como livro de poema, porque, às vezes, o livro é um grande poema ou ele tem uma frase por página. Então, talvez, estatisticamente, se forem classificar as obras, vai dar muita poesia por aí. Mas, enfim, eu não tenho exatamente dados para dizer se cresceu ou se diminuiu o interesse pela poesia. A gente sabe só que é sempre um gênero mais complexo de ser trabalhado e que ainda precisa ser bastante descoberto. Acho que essa talvez seja a principal questão, de que esses poetas sejam descobertos e sejam apresentados para as crianças cada vez, numa oportunidade cada vez mais cedo, e não deixar para apresentar a poesia quando já estiver decente, enfim, tiver passado por um percurso de literatura sem esse contexto subjetivo mais focado.